Música Ouça-me e vou te falar Deus acabou de me encontrar Que não quer te ver assim E veio pra te confortar Pare e preste atenção Para o que eu vou te dizer São coisas do coração Deus manda cantar pra você Todos os dias um anjo Envio pra te proteger Se olhar você vai ver Filho eu amo você Todos os dias te guardo Eu não quero te perder Se olhar você vai ver Filho eu amo você Você consegue sentir Estou aqui pra te abraçar E como eu fico feliz Só de você me clamar Feche teus olhos pra mim Eu vou te fazer voar Não temas Não vou te soltar Meu jardim vou te levar Meu jardim vou te levar Todos os dias um anjo Envio pra te proteger Se olhar você vai ver Filho eu amo você Todos os dias te guardo Eu não quero te perder Se olhar você vai ver Filho eu amo você 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 Filho eu amo você